Olá amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 6 de junho de 2020, dando prosseguimento à série Os Benefícios Culturais que a tecnologia traz nos países que desenvolve o DRM, o Digital Rádio Mundial. A Rádio Nacional da China, fundada em 5 de dezembro de 1949, completou 70 anos no final do ano passado. Também conhecida como Voz da China, tradução literal do mandarim, teve seus primeiros testes relatados na tecnologia Digital Rádio Mundial em meados de dezembro do ano de 2016, realizando diferentes transmissões experimentais com alcance ainda bastante localizado. A emissora, segundo o engenheiro de transmissões, Sun Wei, me respondeu através do Twitter que as emissões experimentais da Voz da China possuem como área-alvo o país de proporções continentais chinês, de forma que as transmissões, num primeiro momento, se manteriam apenas para o idioma mandarim, e que no futuro, se for intenção da Rádio Internacional da China, as emissões em DRM poderão se expandir para os demais idiomas, tendo como enfoque inicial os países asiáticos e, por fim, aos demais continentes do mundo, o que até o presente momento não ocorreu. Atualmente, a Rádio Nacional da China possui 11 frequências de transmissões regulares, de segunda a domingo, as quais têm uma potência de 30 kW, ou seja, 30 mil watts de potência, sendo que os parques de transmissões são distribuídos de forma homogênea por todo o território chinês, atualmente num total de 7 em DRM. No Brasil, a Rádio Nacional da China pode ser sintonizada diariamente com as principais frequências a seguir. Em 9.655 kHz, DRM, das 5 da manhã às 9 horas no horário de Brasília. No período compreendido entre setembro e dezembro, já um pouquinho no início de janeiro, é possível de se escutar a voz da China em frequências mais elevadas no período noturno, tais como em 13.825 kHz, DRM, bem como em 17.770 kHz, DRM, das 22 às 6 horas da manhã no horário de Brasília. O desenvolvimento da tecnologia DRM na China possui suporte de um aplicativo que é disponível para Android e sistema iOS de telefone celular, chamado WeChat. Nesse aplicativo, é possível encontrar a conta oficial do DRM na China, o DRM China, em português DRM China. Tal newsletter, informativo de notícias, informa eventuais mudanças de frequências, horários de manutenção de frequências, bem como as novidades do desenvolvimento da tecnologia DRM na China e pelo mundo. Embora todas as informações contidas nesta conta oficial estão no idioma chinês, é possível traduzir facilmente com o aplicativo Google Transitor. A Rádio Nacional da China baseia a sua programação principalmente em noticiários e entrevistas sob a ete do Partido Comunista Chinês, o qual rege aquele país, com redação central sitiada na capital Pequim, informando os acontecimentos chineses e internacionais através de seus diversos correspondentes, espalhados pelo mundo. Seus intervalos comerciais retratam de forma descontraída o dia a dia da população, bem como dicas sobre saúde, trânsito e demais cuidados diários, como me relatou o Rádio Escuta Chinês, sob o codinome ZQ Fan, o qual possui uma grande admiração e realiza o desenvolvimento da tecnologia DRM na China, sendo que a conheceu através do meu canal YouTube Francisco Brassini. Aos domingos pela manhã no Brasil, início da noite na China, a emissora transmite uma seleção musical com músicas populares na China. Cabe ressaltar que a frequência de 6.030 kHz DRM é a frequência que possui maior time de transmissão, das 17 horas e 25 minutos às 15 horas e 25 minutos no horário de Brasília, 10 horas regulares de transmissões da Rádio Nacional da China. Além das demais frequências com outros azimuts para o território chinês. No final do ano, a Rádio Voz da China transmite uma canção institucional da emissora chamada Minha Terra Querida, com grande cunho nacionalista, reforçando os valores daquela cultura, bem como a importância da Rádio Voz da China. Vamos escutar um trecho da escuta realizada em dezembro de 2019, em Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil. Às 22 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, a mais de 16 mil quilômetros de distância da cidade de Urumqi, local de transmissão da emissora da China. Minha Terra Querida, com grande cunho nacional da China. A empresa fabricante de receptores chinesa Gospel Digital Radio tem vendido nos anos de 2019 e 2020, através de seu Facebook, o receptor Gospel GR216, o qual possui a capacidade para o novo codec XHE-AAC, que vem sendo testado em 13.440 kHz DRM em diversos horários de forma irregular pela Rádio Voz da China, desde o dia 29 de maio de 2020. A empresa também pretende lançar no segundo semestre o receptor GR224-BP, que possui uma grande sensibilidade em sua antena telescópica, bem como autonomia para funcionamento apenas com bateria, conforme relatado no Facebook Gospel Digital Radio. O desenvolvimento desse receptor é realizado pelo engenheiro H.C. Liu, que também projetou o receptor UniWave de Wave 100 em 2009. Tive a oportunidade de conhecer H.C. Liu em setembro de 2019, na Conferência Tecnológica RAI, em Amsterdã, Holanda, sendo um grande visionário para o desenvolvimento de novos receptores da tecnologia DRM. Bem amigos, estas foram as informações sobre o desenvolvimento da tecnologia DRM e sua repercussão cultural na China. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital.